Bom dia gente, essa aqui é a barragem do rio do peixe, aonde frequenta a comunidade de Coati, para você ver a expansão da chuva, a água já está transbordando por cima da banca, acabando de levar a banca, tudo, tudo isso é a grandeza da chuva que assola o nordeste brasileiro, para você ver como é a dimensão da grandeza da mão divina, sem previsão de parada de chuva, continua essa grandeza de água, aqui nessa barragem onde a comunidade converse da pesca, e hoje está passando por um momento desse, vendo a hora de viajar toda a grandeza, toda a riqueza que a comunidade tem na região, mas isso é a grandeza divina, que nos mostra a força e a fúria da natureza contra a mão humana, que às vezes quer desfazer da grandeza divina, que Deus nos manda, veja só a fúria da água, você vê lá no fundo, por trás dessas moitas onde está passando a água por cima da banca, uma grandeza inigualável, não tem como pensar, aquele espaço que você vê lá na frente, é o campo de futebol da comunidade, veja só a dimensão, a água invadiu todo o espaço, e sem previsão de diminuir, sempre aumentando, sempre aumentando, só Deus bota a mão na frente para não desamparar a grandeza dessa comunidade, que está passando por esse vexame, mas é a mão divina, Deus vai nos dar a força, todos eles, e rezar, que vai ficar a grandeza para quem vive da pesca, muito obrigado e um bom dia.